Em Santa Helena de Minas, o dono de uma padaria, ele foi assassinado no meio da rua. Curioso que a gente abriu o jornal homenageando os panificadores pelo dia. Um parente é suspeito desse crime. O Fantônio Peço chega com informações. Fantônio, o que se sabe sobre esse caso aí, Fantônio? Nicolás, a polícia não passou muitas informações a respeito desse caso, não. O que se sabe é que o dono da padaria foi golpeado várias vezes por arma branca, uma faca. O suspeito utilizou uma faca para golpear a vítima e em seguida fugiu. Ele ainda não foi localizado. E a polícia está realizando as buscas, Nicolás, para tentar localizar essa pessoa. Já está identificado, é um parente e agora quer saber a motivação. Então, Nicolás, o dia do panificador em Santa Helena de Minas não vai ser de muita alegria, não. Nós vamos continuar acompanhando o caso para trazer outras informações, uma vez que tem várias possibilidades. A polícia está trabalhando, mas não forneceu muitas informações a respeito desse crime inédito lá na cidade de Santa Helena de Minas, Nicolás. É. Obrigado, viu, Fantônio? Sua informação, Fantônio Peço. Fantônio Peço. Fantônio Peço.